Olho pra outro na hora cá, é melhor nem pensar É que eu não tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso que não tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho